Bom pessoal, hoje estivemos reunidos aqui com os professores aprovados, não nomeados ainda do concurso de 2010 E o compromisso do Simpro é cobrar do governo para que todos os professores classificados em até 15 vezes o número de vagas sejam nomeados E isso nós vamos colocar pressão para o governo, porque nós sabemos que tem vagas, tem muitas aposentadorias, exonerações E mesmo aqueles professores que foram convocados e não tomaram posse por as mesmas serem tornadas sem efeitos Então nós vamos exigir do governo que todos os professores aprovados no concurso de 2010 e ainda em conta no banco sejam aprovados A reunião foi bastante produtiva, com a presença de mais de 200 professores aprovados que estão dispostos a lutar pela causa E aí 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 E aí